Essa eu já vou avisando, se você é meio sensível, se prepara, porque essa aplicação é muito dolorosa e a forma que ele faz é inacreditável. Vamos lá! Olá pessoal, Rodrigo Góes aqui e hoje eu vou falar pra vocês do documentário do Boston Lloyd, que é aquele fisiculturista americano que ficou muito popular por ser aberto sobre o uso de drogas no esporte. Vou mostrar pra vocês o dia de 24 horas dele tomando bomba, lembrando que esse documentário havia sido deletado do YouTube e eu consegui recuperá-lo. Vamos dar uma olhada na vida de Boston Lloyd. Uma curiosidade que já é legal pontuar, Team 3CC, que é a marca dele, significa Team 3ML. 3CC é a medida da seringa dos Estados Unidos, é como se fosse 3ML, beleza? Sim, essa é a marca do cara, vamos lá! Raw footage, significa que é uma filmagem crua, raw, que significa cru. Isso quer dizer que ele vai mostrar tudo sem filtro sobre a vida dele, como era. A musiquinha é muito legal, mas pode ter copyright, então eu vou abaixar um pouquinho. Sim, ele tem uma linha de Sintol. E não deu pra ver no vidro pessoal, mas pra ele conseguir vender isso nos Estados Unidos, sem se encrencar, tá escrito Massage Oil, que é um óleo de massagem, mas que não é. Vamos lá! Ele usa uma agulha específica pra tirar o líquido, né? Pra não, a agulha não ficar cega e não doer tanto. E por que é mais fácil? Porque é uma agulha mais grossa. 3MLs, 3CCs. Outra curiosidade legal, esse cara que tá aqui se chama Musclehead. Atualmente ele está preso por tráfico de anabolizantes nos Estados Unidos e ele se deu mal, porque ele pegou uma pena, se eu não me engano, de 10 a 15 anos atrás das grades. Ele era muito amigo, eu não diria, mas ele era bastante amigo de Boston Light, porque ambos tinham essa conexão com o uso e abuso de drogas. Ele ganhava muito dinheiro, esse Musclehead, eu posso fazer um vídeo depois sobre ele. Ele chegou a faturar mais de 100 mil dólares por mês. Vamos lá! Ele não quer desperdiçar nada do precioso óleo, não é mesmo? Pessoal, repara no tamanho dessa seringa, o tanto de coisa que cabe ali. Se eu não me engano, aí tem cerca de 5 drogas diferentes. Vamos lá! Pessoal, 5 drogas diferentes já pra começar o dia de manhã. E vocês que acham que isso é muita coisa, que isso é pesado, que ele é um abuser, sim, ele é um abuser, mas é importante frisar, isso é muito comum no circuito profissional. Esses caras não estão de brincadeira. Se você falar, cara, se você comer esse cocô de pombo, você vai ficar imenso e seco e ganhar o Mr. Olympia, eles vão tomar. Muita gente, se você chegar e perguntar, cara, você aceitaria morrer pra ter um título do Olympia? Um só, muitos aceitariam. Pra você ser um bodybuilder, você tem que ter um parafuso a menos, principalmente na linha de competição que exige muita droga, como é o bodybuilding open. Na verdade, todas as classes exigem muitas drogas, mas a open, as pessoas estão dispostas a morrer pelo sandal, que é o troféu do Mr. Olympia. Essa testosterona que ele está mencionando é a droga mais forte do bodybuilding. O resultado é meio que imediato, ela é de difícil aplicação e ele vai sofrer muito pra aplicar. Lá na frente, vocês vão ver, beleza? Essa droga não é encontrada no Brasil, mas ela é encontrada nos Estados Unidos e nesses outros países de primeiro mundo. O nome é Test Suspension. Estes caras são malucos, né? Isso é o que você chama de uma aplicação perfeita. O cara se aplica como se fosse nada, como se fosse tomar um copo de café, porque pro Boston Lloyd isso é tão comum que não é nada demais. Na camisa dele tem um bumbum sendo aplicado. Esse cara era maluco, gente. Essa eu já vou avisando. Se você é meio sensível, se prepara, porque essa aplicação é muito dolorosa e a forma que ele faz é inacreditável. Vamos lá. Os cristais desse tipo de hormônio são meio grossos, então é muito dolorida a aplicação e ele aplica no bíceps. Depois dessa ainda tem o sintol, tá bom? Que é o óleo que ele vai aplicar no peito. 100% natural na camisa é sacanagem, né? Pelo amor de Deus, Boston. Todos os cristais que você está fazendo, todos os cristais que você está fazendo, todos os cristais que você está fazendo, você não vai gastar nenhum do que você está fazendo. Eu estou grande em nenhum jeito. Então, quando isso começa a se agressar, eu vou passar a se agressar. Para a aplicação ser menos dolorida, ele tem que deixar em água corrente, beleza? Quente. Como o vídeo é ao vivo, talvez ele tenha que fazer de novo, se ficar entupido, beleza? E ele troca ideia normalmente. Está entupido. Aspira. Nossa, cara, isso deve doer muito. Muito. Ou esse cara tem alguma resistência maior à dor, ou ele é de outro mundo. Porque, pessoal, cara, se no braço você tomar uma durateston ou uma injeção no glúteo dói pra caramba, imagina isso que ele está fazendo. O cara está há quase um minuto com a agulha dentro do bíceps, beleza? Beleza? Não gosto de desperdiçar nada. Na verdade, pessoal, esse nível de atleta, entre aspas, pra mim, ele não é mais um atleta. Ele é um usuário de drogas. Ele é um drogado. E você vai ver com um pequeno ponto. Eu vou massagar. Como eu disse, eu vou encerrar essa droga em uma hora. Em uma hora você já sente o efeito dessa droga. Ela é muito potente. É um tipo de testosterona muito rara, beleza? Provavelmente fica um pouco horno. E isso é bom para ir. Eu vou pegar outro álcool também. Eu acho que até o Musclehead ali atrás está um pouco assustado com o Boston Lloyd. Vamos lá. Pessoal, no site que ele tinha, que vendia essa linha de Sintol, ele tinha até diagramas gráficos explicando como aplicar da forma correta o óleo. Realmente, quando eu olho o shape dele, ele aplicava bem Sintol. No entanto, é uma roleta russa esse tipo de procedimento, não é mesmo? Todo o corpo dele tem óleo. Panturrilhas, frontal do ombro, medial do ombro, posterior do ombro, bíceps e tríceps. Além do peito, que é um dos pontos mais fracos dele, é o peitoral. Ele ama 3cc, ele ama os 3ml. Ele é um dos pontos mais fracos. Não é fácil aplicar esse óleo, pessoal. Você está vendo? Você está vendo quanto tempo demora. Ele falou que ele não faz diagramas para o peito porque é um local muito arriscado. 3 vezes por semana. 3 vezes por semana. Loading phase? Isso não é creatina não, meu amigo. Isso é óleo? Ok, pessoal. Então, parece que eu tenho a full 3ccs in. Mid-chest. Eu vou pegar o meu brilho, o reusable towel, que eu vou usar para o meu brilho. Vou pegar e aplicar pressão. E só massagear um pouco. Boom. Done. Você não vai reaproveitar não, né, a agulha? Vai. Isso não se faz, pessoal, porque a agulha fica cega. Usou uma vez, já era. Ou seja, vai doer muito mais, mas ele parece que não se importa com dor, não é mesmo? Remember, guys, upper chest, in the middle. If you go lower, there's too much nerves, it'll clump. You're going to feel like it's going to feel like shit. You want to stretch it out a little bit, see where you're about to shoot. Come right here, and go right in. And then you're going to push the plunger down. Like I said, guys, don't put a ton of pressure on the plunger. Put a decent amount of pressure in. Now, my scar tissue, my biceps, has gotten so much now, when I do syntholize my arms, I have to use a 22 gauge. These are 23 gauges, and eventually, if the scar tissue gets enough in my chest, I might have to go to a 1 inch 22 gauge. This one's pushing in quite nicely. We're almost done. We're fully penetrated. We're going to pull up real nicely. And apply the plunger right away and move in certain functions. And that is the tip of the tape, guys. That's how easy synthol is. Very quick. Very... We don't use a lot. Nada demais. Como uma caminhada no parque. Um café no parque. You see those dudes in India that get, give synthol bad rap because their arms are all fucked up and shit. But it's as simple as that. You're going to get a little blood. That's normal. You sit there. Massage it. Blood is normal, guys. You're shooting. You're going through blood vessels at the very top. The muscle. Usually right when you penetrate. That's normal. Eu até agora não vi nada de alimentação. Só de droga. Se você reparar, ele já tem aquela bubble gut. Aquela barriga de GH, insulina e muita comida. Até na blusa está aparecendo. E o cara está seco. Ele deve estar aí com o cara. 10% de gordura, se muito. 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 Peptídeos, fragmento de GH e dentre outras. Uma outra coisa legal de falar é que ele culpa o uso de peptídeos, que não tem muitos estudos, com o desenvolvimento de falência renal que ele teve. Uma das causas da morte dele foi o coração ter que trabalhar muito quando os rins já estavam em falência renal no último grau. Tem uns 20 mil dólares aí nessa geladeira, viu? Nossa senhora, cara. Quanta ampola. O cinegrafista é ruim, cara. Meu Deus, Boston. Está escondidinho esse aí. Está escondidinho esse aí. Está escondidinho esse aí. Ave Maria, cinegrafista. Pelo amor de Deus, cara. Preparando os peptídeos que aparentemente ele toma de pré-treino, né? Se preparando para ir treinar. O tamanho do braço do cara? Um 50, no mínimo. MCG, para quem não sabe, é micrograma. Insulina também. O cara é maluco, cara. Coisa de doido. O cara ainda tem um GH chinês, cara. 5H, que é uma dose absurda. 5H, que é uma dose absurda. Não acaba, não? Tem um, tem um aqui escondido. 2, 3, 4, 5. 5 picadas antes do treino, aparentemente. Claro, um gelinho, né? Importante preservar o produto. Tudo pronto para ir para a academia. Vamos lá. Esse jeep dele é muito massa. Porta da academia. Esse cara é doido de fazer isso nos Estados Unidos. Tomou o GH. O tamanho da barriga dele, cara. Bubble gut total, assim. No peito também. Olha só a barriga. Bubble gut. Isso aí são cerca de 3 a 5 peptídeos que eu nem sei o nome. Só quarentinha? Coisa tanto de bomba? Hum? Está fazendo no Smith, não. Não, é livre. 60. Já é mais responsa. Os caras desse tamanho. Quero copyright, não, no meu vídeo. Aparentemente, o treino está indo, né? Não vi nada demais ainda de alta performance em si. Mas eu vi muito pouco. Começou pelo inclinado. Foi para o reto. Mostra a carga, miserável. Mostra a carga e eu só estou vendo o ventinho. Got juice, que significa tem esteroides. Juice é um apelido de esteroides nos Estados Unidos, beleza? Por isso que tem muita gente que fala no juice. Tipo, sem drogas. O físico dele é legal. É um físico volumoso, muito grande. Mas porque ele toma, ele não tem a genética necessária para ser o Mr. Olympia, digamos assim. Eu tenho que fazer um vídeo sobre esse amigo dele, o Musclehead, que está preso. Senão, a história dele é muito massa, sim. Massa para fazer um filme, porque o cara é um imbecil. Estou vendo nada demais nesse treino e as imagens estão muito próximas. Eu não gosto tanto desse tipo de filmagem. Consigo nem ver a carga dos caras. Aqui, opa, o cara é grande. Olha a largura do Boston Lloyd. Pessoal, todo esse ombro dele, que vocês estão vendo eu com o mouse, foi feito à base de óleo. Frontal, medial e posterior. Tríceps e bíceps. O cara é grande, o cara é grande. Mas nunca nem conseguiu virar pro. Para você ver o nível de quem tenta virar pro nos Estados Unidos. É bem diferente daqui do Brasil, por exemplo. Que eles dão pro cards like it's candy, como dizia Dorian Yates. Eles dão pro card aqui como se fosse doce. Antigamente, nos Estados Unidos, para você ganhar um pro card, era um show por ano. Só o overall de tal show e só um campeonato dava o pro card. Ou seja, eles tinham basicamente um pro por ano. Por isso que os anos 90 era aquela coisa, meu Deus, que line-up é esse? Que físicos são esses? Inacreditáveis. Muito fraquinho o treino deles, sendo sincero. Pra você ver o cara desse tamanho e você dá uma olhada no treino. Isso porque eles postaram esse vídeo. Não é um treino intenso, de atleta, de vomitar. Porque não é necessário pra construir músculos. Nesse nível de drogas, qualquer estímulo constrói músculos. No entanto, o treinamento difere quem vai ser um campeão e quem vai ser um banana. Olha esse side chest dele. Muito bom. Trícepsinho. Ele aplica assim tão bem, pessoal. Porque o músculo ali ainda tá desenhado. Não tá aquela aparência grotesca, né? Dá pra ver ainda que tem músculo. Então ele corrige os defeitos com óleo. Mas não é seguro e não é recomendado. É muito perigoso. Fragmento de HGH. Peptídeo. De acordo com o Boston, lembrando, foi esses peptídeos que acabaram com seus rins. Vai saber tantas variáveis possíveis? Ele usa tudo? Ah, pô, estranho. O que será que eles vão comer? Sério, esse cameraman tá de piada. Franguinho no espeto. Opa, camarão frito empenado. Como é bom se encher de bomba, né? Porque você basicamente pode comer o que você quiser. Que é muito difícil o corpo estocar a gordura. Pois o metabolismo fica tão acelerado que ele pode ter essa liberdade de comer como um animal. Cebolas fritas também. Camarão com molho teriyaki. E é isso, pessoal. Essa é a história de Boston Lloyd. Pra quem não sabe, ele morreu aos 29 anos de ataque cardíaco. Mas esse ataque cardíaco foi devido à falência renal de Boston. No entanto, ele nunca parou de usar esteroides anabolizantes. E mesmo sob aviso médico, ele continuou o uso. Descanse em paz, Boston Lloyd. E se você gosta de conteúdos como esse, por favor, se inscreva. Valeu!